Esqueceu da senha do Discord! Cliquei em entrar aqui, mas qual é a minha senha? Eu lembro meu e-mail, mas não sei a senha. Gente, isso pode estar salvo no seu próprio telefone. Eu vou mostrar pra vocês como verificar. A primeira coisa a se fazer é você entrar na Play Store. E agora vamos clicar aqui em cima, onde tem a fotinha ou a letra do seu nome. Agora vamos clicar em Gerenciar sua conta do Google. Agora aqui temos Informações Pessoais, Dados e Privacidade. A gente vai ir pro lado que vai ter mais coisas. Aí do ladinho aqui, Dados e Privacidade, Segurança. Vamos clicar em Segurança. E lá embaixo, pode ir descendo a página, vai até o final de Segurança. Vai estar escrito assim, Gerenciador de Senhas. Você tem 20 senhas salvas, no meu caso. Pra você vai aparecer a quantidade. Vou clicar aqui em Gerenciar senhas. E olha aí, gente. Vai aparecer alguns aplicativos que você fez cadastro. E quando você clica em cima, vou clicar aqui. Apareceu aqui o e-mail que eu uso. E embaixo apareceu um monte de pontinho. É só eu clicar neste olhinho aqui. Que dá pra ver a senha, tá gente? Só isso. Aí você consegue, clicou aí no Discord. Viu a senha e coloca lá na página. Já que você esqueceu. Ou clica aqui pra copiar, ó. Nos dois papéis do lado aqui. Nos dois quadradinhos. Clicou aí, copiou a senha, colou no site e pronto. Lembrou sua senha. Mas aí só de você clicar no olhinho aí, ó. Vai aparecer pra você a senha. Aí você já sabe a senha, gente. Aí é sucesso. Tem outro jeito também de ver. Que é esse aqui, ó. Se não apareceu aqui, tem aqui também. Vamos lá. Este aplicativo aqui, ó. Samsung Pass. É só você procurar aí no seu celular. Se for Android Pass. Se for no iPhone, gente. Tem o Senhas. É só você procurar o arquivo. O programinha, né. Que se chama Senhas. Que é basicamente a mesma coisa. Vou abrir ele aqui. Pede uma senha, né. Pra você entrar. Uma impressão digital. O escaneamento facial. Enfim. Olha aqui, gente. Senhas. 94. Tem 94 senhas salvas aqui. Vou clicar. E olha aí, gente. Eu acabei de descobrir que eu tenho duas contas no Discord aqui. Porque eu nem tava lembrando. Acabei de descobrir ainda que eu tenho duas contas. Então eu vou clicar aqui no Discord, né. É só procurar o que você quer aí. E olha aí, gente. É só você clicar aí, ó. No desenho do olho. Que sucesso, gente. Tá? Se aparecer duas contas pra você, igual apareceu pra mim. Escolhe o e-mail que você utiliza. E é isso. Copia a senha aí. Coloca lá no site. Né, no aplicativo. E entre em normal, gente. É isso aí, é isso. É muito legal. E é isso aí. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí